É melhor ser alegre que ser triste A alegria melhor, pois é que existe É assim como a luz no coração Só pra fazer o samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz o samba não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração É pra fazer o samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz o samba não Põe um pouco de amor Põe um pouco de amor numa cabeça E vai ver que ninguém No mundo nos vence a beleza Que tem o samba não Porque o samba é a tristeza Que balance a tristeza Tem sempre uma esperança A tristeza é sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Ele é negro, ele é negro, ele é negro Ele é negro, ele é negro, ele é negro É negro, ele é negro demais no coração Isso aqui é esse sanguinho Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de todos os caras e no final não sobrou nada Não deu em nada e lutei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas eu me passo a citar Fica sempre sem nenhuma, perdi nenhuma nota só Sua esposa nova O esposa nova aqui é o Gabriel Esse aqui, esse sanguinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de todos os caras e no final não deu em nada Sobrou nada E botei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas eu me passo a citar Fica sempre sem nenhuma, perdi nenhuma nota Fica sempre sem nenhuma, perdi nenhuma nota Um doce balanço, um caminho no mar Passado por todo rato, do sol de panela O seu balançado é mais de um poema É a coisa mais linda, eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais firme por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça A beleza que está aqui O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais firme por causa do amor Mas cheia de graça Ela menina que vem e passa Um doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançar é mais que um boema É a coisa mais desastrejada e passada Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Todo mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais firme Por causa do amor 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 Eu sei que vou te amar E em cada despedida vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar 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 A cada ausência tua eu vou te amar Mas cada volta tua eu vou te amar O que essa ausência tua eu vou te amar O que essa ausência tua me causou E em cada despedida eu vou te amar E em cada despedida 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 vou te amar Mas cada despedida vou te amar Mas cada volta tua eu vou te amar O que essa ausência tua me causou Mas cada volta tua eu vou te amar E em cada despedida vou te amar A espera de viver ao lado teu Toda a minha vida Eu sei que vou deixar Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Segura Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão capona, sofredor Que eu já nem sei Se é menino e se eu carvoneço O meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam o coração Como expressão Se abusou Se abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou